A Semana Aberta da Escola Superior de Biotecnologia foi uma grande montra da bioengenharia, microbiologia, nutrição, onde exploramos desenvolvimentos que vão desde a alimentação sustentável à economia circular, da microquímica à inteligência artificial e até à otimização personalizada da saúde. Acho importante que a Universidade promova este tipo de atividades para fazer o intercâmbio entre os alunos do ensino secundário e os alunos do ensino superior e para, posteriormente, os nossos alunos do ensino secundário ficarem com uma perspectiva mais alargada acerca dos cursos e das dinâmicas que se vivem no ensino superior. É importante porque nós, posteriormente, vamos ter que escolher um curso e assim ficamos a conhecer certos cursos e certas vertentes que não conhecemos e podemos escolher melhor. Eu acho que são boas iniciativas que devem ser tomadas e que fazem bastante sentido e que devem ser aplaudidas porque permite a nós, por exemplo, eu sou aluna de 12º ano, permite-nos a nós conhecer melhor o ambiente, conhecer melhor os sítios que poderemos estar interessados ou não e conhecer melhor também as equipas e os laboratórios e todo o ambiente de trabalho. É extremamente importante porque eles não têm ideia das atividades que podem desenvolver nestas diferentes unidades de ensino superior e, pronto, que é uma mais-valia para eles porque, tal como ano passado, eles conseguiram ter alguma maior percepção até sobre aquilo que iriam seguir na vida universitária. Foram muitos os exemplos de como podemos contribuir para resolver os grandes desafios da humanidade. Através de jogos, quiz e muita experimentação, acho que conseguimos agoçar a curiosidade destes jovens e lembrar-lhes que são criativos. O entusiasmo, as questões colocadas e as palavras de apreço de todos os professores são quanto basta para acharmos que este evento foi um sucesso. Tchau! 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 E aí